Música E aí, boys, salve o Filme da Dallara, começando mais um vídeo no canal. Hoje eu vim aqui no evento do Garage Beer. Se você segue aí no Instagram, você ficou sabendo sobre esse evento. Então eu vou deixar o meu Instagram aí, ó, vai sair foto, vai sair vídeo, vai sair tudo lá. Vocês vão ficar sabendo tudo por lá. E hoje vai ter uns carros diferenciados. Maverick, Opala. Carros que você não vê no dia a dia. Então aí ficando com os takes. Antes disso, ó, mete o dedo no like, se inscreve no canal que é muito importante pra estar fortalecendo a gente. E fica aí com os carros, com os takes aqui. Hoje o negócio ficou top. E aí 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 modificado lá pode sair não vai sair tudo aqui ao vivo eu fiquei nada é muita foda tá bom já desde que tá tá bom e opala mas aí você comprou do cara primeiro o cara se arrependeu o cara meio triste né comer balada pegou esse opala aqui meio manco é tudo mas é mano se arrependeu mas o saber não tem quantos cavalos 360 e o opala não sei nem mediu só um pouco mas não dá para ele se arrependeu né porque o saberia mais famoso é então é que faz uns pipoca aqui uma fumaça na rua pois é né quero ver o opala fazer isso aí e nada fazer um vídeo só dela depois aí vamos lá mostrar ela vamos ver a saveirinha montada ela tá famosa agora depois do charuto a saberia dele quando ela tem de cavalo ultimamente são quatro vezes sessenta não tem nada nada o cara montou tá aí tá aí tô usando aí tá da hora e mas pretende modificar alguma coisa dela cara como eu não tava quase todo dia então parece a roda alguma coisa que você muda o que é 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 originalzinho né Liga ela aí pra mais ver, Pai! Liga, Pai! Ele vai ligar a família, Pai! Ele vai ligar a família. Ela – 20 pr M baila , Pai. Liga, Pai! Ele vai ligar-se! Ok! O que? Não, vou pôr no meu agora também. Mas vai combinar mais com os bambos que eu vou fazer. Quer uma maçã, Borão? É. Não, eu não acho que nem nada aí para nós ver. Opa! Aí sim, mas parabéns. Ah, um pouquinho mais. Mas meu carro pronto. Vai ganhar a fama do meu. Do Bruno. Aí o Bruno é filha da mãe. Era para ele sair do meu carro. Mas parabéns. Então, tá. Tá da hora. Pô, é o Pusco que está ligado? É o Pusco? Olha para desligar o Pusco que ligou a Saveira. Oi? Olha para desligar o Pusco. Tá da hora, Pusco. É. Agora tá feliz, Pusco. Tá feliz. Tá feliz agora. Ah, agora tá feliz, né? Pronto. Que liga essa moto. É. Última, assar asal. Pronto.